Fala aí pessoal, aqui é o Felô Rodrigo e vamos para Grêmio e Internacional! É clássico gaúcho, é campeonato brasileiro, sétima rodada, vamos com o Colorado, o Internacional que na última rodada perdeu fora de casa 2x0 para o Atlético Mineiro, o Internacional que é o 12º colocado com 7 pontos, encarando o Grêmio que ficou no 0x0 contra o Fortaleza, aqui mesmo na Arena, o Grêmio que está na 11ª colocação com 8 pontos, então temos ali um confronto direto entre o 11º e o 12º, um ponto de diferença entre os dois, os dois querendo subir para chegar ao G6 e também se distanciar ali da zona de rebaixamento. E é isso aí pessoal, e o Grêmio já saiu jogando, vamos lá, bala rolando, início de partida, vou ser ligado aqui no canal Rodrigo e o M18, bora para esse jogaço! E eu quero saber a sua opinião, quem você acha que vence por aqui, deixa aqui nos comentários, o Grêmio e o Internacional que jogaram pela Copa do Brasil no meio de semana, o Grêmio ficou no empate 1x1 contra o Cruzeiro, já o Internacional perdeu fora de casa 2x0 para o América. Percebe que dá por aqui a marcação, Vila Sante adianta na frente para Suárez, Suárez viu o Pina lá pela esquerda pedindo bola para ele, ele segurou, trabalhou, tentou, passe na meia para Pepe, não conseguiu dar sequência, chega bem para ali a cobertura, aí o lançamento lá na frente, vamos ver quem sobe, ganha bem para ali a defesa do Grêmio, Pepe dominou, segurou, tocou, bela bola aqui para Cristaldo, tem Suárez pedindo, lindo lance, dominou, tentou giro, mas aí, pegou fraquinho, melhor para o goleirão do Inter, aí o Igor Gomes, domina lá pela direita, adianta na frente para a Wanderson, tenta pressionar para ali a marcação do Grêmio, vacilou para ali o Igor Gomes, lateral para o Grêmio, já cobrado, Vila Sante, segurou, tocou para Suárez, bela bola, girou para cima da marcação, recupera bem para ali Moledo na sequência, alemão, abriu aqui na esquerda para Alan Patrick, tenta descer a equipe do Internacional, Alan Patrick pediu de volta, recebeu, mandou, bela bola para o alemão, para o gol, para fora, o Inter encaixa o ataque, por pouco não faz o primeiro gol, aí o Gabriel Grando abre aqui na direita para João Pedro, ele domina, segura, adianta na frente, bela bola aqui com Cristaldo, achou Suárez pela meia, o Bitelo não conseguiu ali fazer o domínio, melhor para a equipe do Inter, Alan Patrick tentou o passe, Pedro Henrique dividiu, o Wanderson achou, bela bola ali com o alemão, vem avançando bem o colorado, o Wanderson segurou, aí a chegada do Diogo Barbosa e a falta está marcada, falta para a equipe do Internacional, vem baralhas na cobrança, 31 minutos por enquanto 0x0, olha o perigo, segura bem ali o goleirão, segurou, tenta sair jogando rapidamente, no final deu certo, o Vila Sante achou o Bitelo, bela bola com o Vinaldo, olha o Suárez pedindo, ganhou bem da defesa, garou, bateu para o gol, para fora, essa bola vai na rede pelo lado de fora, e apenas tiro de meta, nada de gols aqui na arena, um clássico que os dois times precisam vencer, para arrumar a casa, para voltar, a subir e a somar pontos no Campeonato Brasileiro, Vitão dominou, lançou aqui na esquerda, vamos ver quem sobe, Alan Patrick não conseguiu ganhar, melhor para a defesa do Grêmio, o Cristaldo pressiona, René ficou com a sobra, tocou para Alan Patrick, tenta avançar por aqui, belo passe na frente, aí foi forte demais, e apenas tiro de meta. Vem, Gabriel Grando na cobrança, ele lança lá na frente, Bitelo, não conseguiu chegar, mas o Grêmio fica com ela, e a arbitragem aponta, final de primeiro tempo, por enquanto, Grêmio zero, Internacional, também zero. E é isso aí pessoal, e o Internacional já saiu jogando, vamos lá, segundo tempo, bola rolando, é o Colorado que vem para cima, em busca dessa vitória, fora de casa, o Inter fez uma sequência bem negativa, perdendo aí na Copa do Brasil, Brasileirão, se complicando na Libertadores, tentou o cruzamento para ali, o Vina, ganha escanteio, escanteio aqui pela esquerda, vamos ver essa cobrança lá dentro, vê quem sobe, Vina subiu para ali, a bola vai saindo pela linha de fundo, o Cristaldo conseguiu salvar, tentou o toque na meia, intercepta por ali Pedro Henrique, teve uma falta na sequência, e está tudo parado, falta para a equipe do Internacional. Por enquanto, 0x0, domina por aqui, Moledo, abriu para René, Bela Bola, vamos ver essa descida, Lampatrick, achou o René aqui pela esquerda, e a Bela Bola adiantou na frente para a Alemão, bola vai pela linha de fundo, apenas tiro de meta. Aí a ligação lá na frente, Soares dividiu, sobrou, Bela Bola, Bitello, abriu aqui para a Vina, vamos ver essa descida, o toque na meia, Soares tentou ali avançar, chega bem Vitão, Vitão segurou, tentou o toque, Pedro Henrique está com ela, achou o passo na frente, não conseguiu dar sequência no lance, Bruno Alves, Vitelo segurou, lançou, aí o Rodrigo Moledo na cobertura, intercepta bem, John, o Inter tenta avançar de pé em pé, Lampatrick, forçou o passe, vamos ver essa sobra, Pedro Henrique, ganhou bem ali da defesa, achou o passe para a Alemão, não conseguiu avançar, tira a zaga do Grêmio, Vina tentou achar Soares, Moledo intercepta bem, Baralhas tentou o passe, entrega de graça, Vila Sante, dominou, segurou, tenta avançar, o toque na frente, ajeita para ali, para Vina, Vitão pressionou, pediu falta ali o jogador do Grêmio, arbitragem, manda seguir o lance, 74 minutos, por enquanto 0 a 0, belo toque, segurou, Pedro Henrique, bela bola para Baralhas, tenta avançar, não conseguiu, intercepta bem para ali, a defesa, Vitelo deu o passe, Vitão interceptou bem, vamos ver essa escapada, Pedro Henrique está com ela, pode arriscar para o gol, Pepe perfeito, recupera para ali, o volante do Grêmio, Vitelo tocou para Pepe, tem Soares pedindo bola para ele, Soares não conseguiu escapar de Moledo, mais uma, e ganha ali a defesa do Inter, que erra na sequência, olha o Vila Sante, buscando o passe na frente, Vitão, tira para ali a defesa, Baralhas subiu lá em cima, melhor para a equipe do Grêmio, Vila Sante achou, Vina tentou avançar, pediu falta, segue o jogo, e o Inter tem espaço, pode ser agora, é 3 contra 3, Alemão segurou, tem Wanderson pedindo, bela bola na frente, Wanderson segurou, queima, não brinca em serviço, e arbitragem aponta, final de partida, Grêmio 0, Internacional, também 0, e é isso aí pessoal, final de partida por aqui, ninguém levou os 3 pontos, um empate que fica ali, meio a marco para as suas equipes, lembrando que hoje, além de Grêmio Internacional, você acompanha aqui no canal, a partida entre Flamengo e Corinthians, beleza? Tamo junto, um forte abraço, canal Rodrigo Ives do Itaqui, o melhor time é o seu.